Vou deixar na descrição do vídeo a lista dos materiais utilizados para compor esta aula. Aqui eu fiz umas ponteiras com um formato de casinha, porque como o tema é mudança, então eu achei que seria bem propício fazer. Para compor essa ponteira, eu utilizei esse livro como se fosse criança lendo a bíblia. E aí, para ficar com esse aspecto de volume em 3D, eu cortei o EVA, cortei um retângulo e cortei ele ao meio, dividindo em duas partes e colei. E para fazer a mãozinha do menino, eu utilizei um cortador de coração que eu tenho e tirei a pontinha do coração e deu esse formato da mãozinha e simplesmente colei. Não utilizei molde para compor estas peças, apenas pesquisa. Aqui eu fiz Sara, Abraão e o sobrinho de Abraão, Ló. E fui colocando os detalhes de acordo com a necessidade. Primeiro eu fiz o corpinho e a cabeça e depois fui acrescentando os detalhes que faltavam. Leia a cabeça e o livro em cada ponteira. E também já escrevi o versículo que será trabalhado na aula e aonde está escrito este versículo na bíblia. Assim, a criança poderá estar lendo e estar fixando o conteúdo que foi trabalhado na aula. Dessa forma, acho que é uma forma boa de se trabalhar a evangelização. Assim, a criança pode também passar para outro coleguinha. Este tapa-olho para poder brincar com as crianças, uma atividade parecida com cobre-segra. Mas agora eles vão estar fazendo aquilo que o mestre mandar, mais ou menos seria assim, mas só com os olhos vendados, né? E elas terão um caminho para ser percorrido, para que elas vivenciem aquilo que a história contou. Que Abraão não sabia onde ele ia, mas Deus estava mandando ele para um lugar que ele não conhecia. E ele obedeceu e chegou à terra que Deus havia prometido para ele. Então, só para a criança poder materializar nessa aprendizagem, então faremos a brincadeira. E aqui já estão todos os personagens com os detalhes prontos, com seus sapatos, nos pés. E eu acho bem legal esse recurso. O material sirva de inspiração para você também construir sua aulinha ou para você fazer ponteira e presentear algum amiguinho, seu filho, ou mesmo para você ensinar para seu filho uma historinha, né? Compondo você mesmo o recurso pedagógico. Muito obrigada por você assistir até aqui e tenha uma boa semana. E aí